Podemos usar a lyrics, e aí o aluno diz, good idea, essa é uma boa ideia, já que eu estou treinando a leitura, posso usar a letra da música, né? Good idea, olha como há uma junção de good com idea, good eye, inglês americano, canadense, good eye, good idea, inglês mais britânico, good idea, inglês americano e canadense, good idea, viu o D sendo transformado em R, good idea, vamos repetir, good idea, good idea, good idea, excellent, e aí o professor diz, you can learn some words and sentences, Ó, nesse treino de leitura, você vai poder aprender algumas palavras, e vai poder aprender também frases, que é muito bacana, né? Aprender via frase feita é muito bom, é assim que a gente aprendeu o português, deve-se usar o mesmo padrão. You can learn so many words and sentences. Olha a palavrinha learn aparecendo aqui de novo. Desde o início da aula, a gente vem repetindo a palavra learn, 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 que não é só entender, mas aprender verdadeiramente. Learn, you can learn. Você pode aprender palavras e frases. You can learn so many words and sentences. Vamos repetir? Feche os olhos, escute e repita comigo. You can learn so many words and sentences. You can learn so many words and sentences. You can learn so many words and sentences. Very nice. O aluno concorda e diz, you're right, você tá certo. Todas as vezes que você for dizer pra alguém que a pessoa está certa, você pode dizer isso. You're right, você está certo. Vamos repetir essa? You're right. You're right. Anderson está dizendo que ouviu, né? Que no meio de duas vogais, esse D vai ter um som de R no inglês americano. É, mas não necessariamente. Mas quando você... Não necessariamente isso é uma regra. Aliás, em inglês, eu preciso salientar isso com vocês. A única regra que existe é que sempre haverá uma exceção. Tá? E que é a pronúncia que manda, não é a letra. Tá bom? É sempre a pronúncia que é importante. Não é a letra em si. Aliás, em inglês, não é língua universal à toa. Em inglês, é língua simples. É tão simples, tão simples, que dentro do universo linguístico, ela é entendida como língua primitiva. De tão simplificada que é. Os padrões são fáceis. Conjugação de verbo é moleza. Mas moleza. Porque no português, a gente fala, eu irei, ela irá, nós iremos, vós ireis. Tem uma conjugação pra cada, né? Em inglês, isso não existe. É tudo a mesma coisa. We'll go, we'll go, we'll go, we'll go, we'll go. Tudo a mesma coisa. Então, é muito simples. Mas muito simples mesmo. O que é que pega no idioma, em inglês? É pronúncia. Por isso que você tem que falar, 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 falar. E tem que ter o professor pra fazer as correções. O que realmente importa é a pronúncia. Tá? Ok. Agora, o professor ressalta um pequeno detalhe aqui, né? Ele diz assim, ó. Remember not to read it aloud. Essa é uma dica extremamente importante que eu deixo pra você aqui agora. Por quê? Porque o padrão linguístico, lembra? Padrão linguístico. Tem gente que fala pra mim assim, Marcelo, eu tenho dificuldade na pronúncia do inglês. Como o Guifaz tá falando aqui, toda vez que eu uso o tradutor de you are right, ele traduz como seu direito, né? É porque o som é o mesmo, beleza? E faz nesse caso, you are right, you are right, é o mesmo som. Seu direito e você está certo é o mesmo som, é a mesma pronúncia. Ele vai pegar ali a pronúncia que ele achar melhor. Mas, se você tenta falar em inglês sem saber a pronúncia correta, a tendência é que você... É inevitável isso, gente. Seu cérebro, ele vai tentar fazer sentido com aquilo, ok? A psicologia de Gestalt fala muito sobre isso, né? Tentando fazer sentido com as coisas. Então, você vai procurar no seu cérebro o padrão linguístico que você absorveu ao longo de toda essa vida. E no seu padrão linguístico, A-L-O-U-D é pronunciado ALOAD. Entendeu? ALOAD. Só que no padrão linguístico do inglês, a pronúncia é ALOAD. ALOAD. Viu? É uma outra pronúncia. É outro padrão. Por isso, é que na WAVE a gente bate tanto nessa tecla do padrão linguístico. Pra você aprender o padrão correto. Tá? É muito importante você aprender o padrão linguístico do inglês. Pra que assim você possa pronunciar as palavras e as frases da maneira correta. E aí, quando você fala pra mim assim, que eu tenho dificuldade com a pronúncia do inglês, eu digo pra você. Você não tem dificuldade. O que você tem dificuldade é com o padrão linguístico. Não com a leitura. Não com a pronúncia. Entende? O problema é que você tá lendo. Se você está lendo e procurando o padrão linguístico do português, é óbvio que o som que vai sair da sua boca é o som embasado no padrão linguístico do português. E não do inglês. Vai sair errado mesmo. Então, você precisa aprender o padrão linguístico certo do inglês pra que, então, você possa falar. E qual é a melhor forma de se aprender isso? Não é lendo. É escutando e repetindo. Entendeu? Escuta e repita. Escuta e repita. Por isso que eu falo isso constantemente. É da mesma maneira que você aprendeu o português. Segue o mesmo padrão natural de aprendizado linguístico. Tá? Nada de ir pro quadro e ensinar verbo to be. Isso não vai levar você pra até a sua fluência. Não vai. Tá? Não vai mesmo. Ok? Então, olha só. Lembre-se. Não leia a letra da música em voz alta. Pô, mas eu não tô treinando leitura. Tá. Mas eu tô treinando leitura. Não é pronúncia. É outro objetivo. Então, não leia em voz alta. Remember not to read it aloud. É o que o professor está dizendo aqui pro aluno. Remember not to read it aloud. Olha novamente como nós juntamos o read com o it. Read it. E o it com aloud. R aloud. Read aloud. Viu? E aqui eu deixo mais uma dica pra você. A frase ficou longa demais? Não tem problema. Existe um negócio chamado dissecar frases. Aliás, tem uma série inteira dentro aqui do nosso canal no YouTube, o Wave Noção Linguística, que você pode aproveitar com 50 aulas. De verdade. São aulas mesmo. E você, nessa série, eu intitulei essa série de dissecando frases em inglês. Porque eu quebro, pego uma frase e quebro ela em pequenas partes e dou uma aula em cima disso. Se você sentiu uma dificuldade, aliás, pra qualquer comportamento, gente, você quer correr uma maratona, tem 42 km, começando correndo 42 km, seu corpo não tá preparado pra isso. Você tem que começar com 1 km, 2, 3, aos poucos, gradativamente, 1% melhor a cada dia. Você vai evoluindo. Você não começa as coisas do meio ou do fim. Quem começa do meio ou do fim, se perde pelo caminho. Você tem que começar as coisas do começo. Do começo. E o começo, às vezes, implica em quebrar a frase. Tá muito longa? Você começa com o now. E repete só now. Now, 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 now. Até que now fique natural pra você. Ficou natural? Remember not to. Remember not to. Remember not to. E fica repetindo só remember not to. Até que fique natural pra você. E depois você vai pro final da frase. Read it aloud. Read it aloud. Read it aloud. E repete, repete. Depois você junta. Unifica as três partes. Percebeu? Se você vai aos pouquinhos, fica moleza. Você não começa, quando é bebê, comendo comida sólida. Primeiro você vai naquela mais solúvel, né? Mais fácil de você engolir. Pra depois, quando você já tiver dente e tal, começar a mastigar a comida mais sólida. Repare que toda a nossa metodologia está embasada na ciência, na vida do ser humano. Ok? Se pergunte. Desenvolva esse senso crítico. Se pergunte. Poxa, como é que eu fiz quando eu era criança pra aprender o português? Se você não se lembra, óbvio. Observe outras crianças. E você terá a resposta. Quebra em partes. Agora, eu vou falá-la por completo. Mas depois você tem a oportunidade de treinar isso em separado. Tá? Now, remember not to read it aloud. Now, remember not to read it aloud. Now, remember not to read it aloud. Ok? Alessandra tá dizendo aqui hábitos atômicos. Tem vários nomes, né? Eu particularmente chamo de dissecting behavior. Que é dissecando comportamentos. É a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. É a mesma coisa.